olá seja bem vindo ao canal milho star super mão na obra instalação de ralo linear e esse é um ralo de alumínio fundido muito resistente e leve ao mesmo tempo né pessoal olha estamos fazendo a caixinha já para a passagem dos canos do condutor né vamos usar um condutor de 100 milímetros e fazer as paredes laterais ali da caixa com o tijolo maciço acutelo tá bom é pode ser feito também de outra maneira não tem problema nenhum desde que siga a regra de fazer a caixinha de passagem ali tá bom as paredes olha aí nós já temos uma caixa que vai para a tubulação central só temos que unir os condutores naquela caixa que eu mostrei pra vocês anteriormente na cena é vamos instalar na verdade dois ralos linear nessa calçada ali onde desemboca né os dois caimentos das calçadas e a água ficava muito empossada naquela naquela beira ali naquele beiral então a gente resolveu colocar esses ralos com condutor de 100 milímetros pessoal sempre aterrar os condutores tudo que é tipo de cano aterrar com areia grossa antes de colocar pedrisco por cima tá bom porque a areia ela ela não vai danificar colocar o condutor o cano seja ele de água desgoto ou outro tipo de cano nunca coloque pedrisco ou pedras tijolos em cima direto em cima do cano ali né porque senão vai dar problemas futuros ali a gente tem uns condutores antigos a gente vai cortar né para fechar a caixinha já fechamos a caixinha ali ó olha aí ali nós temos um condutor aqui é o do vaso sanitário não deu pra cortar então vai ter que ficar por dentro da caixinha mesmo o condutor ligando uma caixinha na outra aquela caixa ali também sendo ligada no condutor principal olha aí tá pronto já temos até um condutor ali que pegamos da calha olha ali que beleza tá bom pessoal se inscreva no nosso canal é deu like aí pra nós ali faça seus comentários que a gente está aqui pra solucionar algumas dúvidas que vocês porventura tem tá bom não se esqueça se inscrever nosso canal valeu